Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças e louvores se dêem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Querido ouvinte do programa Oração da Manhã, aqui da nossa diocese, de outras localidades aqui no Brasil e fora do Brasil, como é bom abraçá-lo nesta manhã com este olhar eucarístico que marca a peregrinação da igreja sobre a terra, se alimentando de Cristo presente nas espécies do pão e do vinho consagradas no seu corpo e no seu sangue, viático, alimento da nossa viagem para o céu. Que o seu dia seja na paz, não deixe de visitar o Santíssimo Sacramento e fazer a sua adoração. Nós conhecemos tantas e tantas obras sobre a Eucaristia. Primeiro a Sagrada Escritura, Novo Testamento. No Antigo Testamento já temos a prefiguração com a Páscoa dos judeus, com os sacrifícios judaicos que prefiguram os sacrifícios cristãos da nova e eterna aliança. Se lá Deus inaugurou com aquele povo que ele escolhe em Abraão uma nação, um povo para revelar os designos de Deus a todos os povos, nós temos ali a antiga aliança, o antigo sacrifício e na cruz nosso Senhor inicia uma nova e eterna aliança do novo Israel que é a Santa Igreja. Quero compartilhar também com você um texto hoje de São Leonardo de Porto, Maurício, do século XVIII, quando ele fala que a Santa Missa é um sacrifício perfeito, o mais augusto e excelente de todos, a fim de formares uma ideia daquela de tão grande tesouro, segue algumas de suas excelências divinas, pois dizê-las todas não é empreendimento a que baste a fraqueza da minha inteligência. A principal excelência do santo sacrifício da missa consiste em considerá-lo essencialmente o mesmo oferecido no Calvário sobre a cruz, com esta única diferença que o sacrifício da cruz foi sangrento e só se realizou uma vez, e que nesta única oblação de Jesus Cristo satisfez plenamente por todos os pecados do mundo, enquanto que o sacrifício do altar é um sacrifício incruento que se pode renovar infindáveis vezes e foi instituído para nos conceder especialmente essa expiação universal de Jesus, por nós que se cumpriu no Calvário. Isso está no seu livro, As Excelências da Santa Missa, e esse trechinho aqui está na primeira excelência da Santa Missa, descrita por São Leonardo de Porto Maurício, que deixou para nós esta obra maravilhosa, que é um escrito que ele faz ao Papa da época, se não me falha a memória, Clemente XI, explicando as belezas da Santa Missa segundo o seu coração. Essa verdade acompanha a nossa história católica. O católico tem como centro da sua vida espiritual, da sua preparação para a morte, da sua caminhada para o céu, a Eucaristia, que nós chamamos de viático, é o alimento desta grande viagem que nós fazemos neste mundo. É claro que há uma fragilidade em nós, na nossa própria igreja, em compreender, quando eu falo igreja aqui no sentido dos fiéis, os filhos da igreja, em compreender a grandeza desse sacramento. A igreja como mãe, ela tem tudo sobre a Eucaristia e nos ensina tudo isso, mas nós, os seus filhos, como São Leonardo de Porto Maurício diz, não temos uma inteligência capaz, suficiente de compreender este mistério. Por isso nós fazemos tantas bobagens na Santa Celebração da Missa, muitos abusos, muitas criatividades que não criam nada, senão aquela realidade obtusa que impede a alma de conhecer os verdadeiros mistérios de Cristo. A Eucaristia, para nós, é tudo e precisamos ter presente isso com clareza no nosso coração. Nós temos dificuldades de compreender a profundidade desse mistério, inclusive nós, sacerdotes, nós que oficiamos a celebração do Santo Sacrifício. E a Missa, ela possui um valor absoluto na vida da igreja. Ah, mas eu vou à celebração da palavra, comungo todos os domingos, tudo bem, onde não há como ter sacerdote para assistir a essas comunidades, que são muitas, Brasil afora, mas essas comunidades precisam ter, de quando em quando, a celebração da Santa Missa. Pois a celebração da palavra, mesmo com a distribuição da comunhão, ela não alcança o valor da Santa Missa, pois na Santa Missa há uma oblação, um sacrifício de forma incruento, que não pode haver na celebração da palavra, da celebração simples aí que qualquer um leigo preparado pode fazer. Nós precisamos entender isso, porque há uma tendência na igreja de substituir a Santa Missa pela celebração da palavra, como se fosse a mesma coisa. E não é. Há muita crítica sobre isso, a comunhão diária, a Santa Missa todos os dias. Olha, a gente não pode se deixar curvar e se levar por essas mentalidades esquisitas que vão surgindo mundo afora, sem contar os inúmeros abusos que se cometem na Santa Celebração da Missa. As equipes de preparação da liturgia e os sacerdotes precisam honrar a dignidade do culto eucarístico, precisam tomar consciência da profundidade disso, pois é na Eucaristia que nós realizamos o mistério da igreja neste mundo e dele alimentamos para fortalecer o nosso batismo no empenho pela evangelização, pela catequese, pela pastoral, pelos serviços na Santa Igreja de Cristo. Uma comunidade que não tem a Eucaristia, ela não atinge essa plenitude do ser igreja, pois na Santa Missa nós atingimos esse grau de participação elevado na Santa Igreja. Que Deus nos ajude a compreender esse mistério que nos salva e que nos dá grande alegria, pois nós cristãos estamos nesse mundo de passagem para um dia sermos acolhidos na Igreja Celeste, na Eucaristia Eterna do Céu. Assim seja. A aclamação ao Santo Evangelho da Missa de hoje nos traz João 15, 5. Eu sou a videira, diz Jesus, e vós os ramos, um fruto abundante, vós aveis de dar. Esse texto é muito bonito, o capítulo 15 de São João, a parábola da videira, é extraordinário para nós entendermos que a Igreja, ela é uma comunidade dos eleitos. Eu não sou católico sozinho. A Igreja, neste mundo, como realidade militante, ela é formada de homens e mulheres que estão na terra, que estão na história e que tem na Eucaristia aquele ponto convergente de todas as nossas ações, pensamentos, desejos, que é a Eucaristia, o altar de Deus. Na sua paróquia, na sua comunidade, o altar é o centro, propulsor da vida de igreja que você vive. na sua paróquia, na sua comunidade, muitos estão na sede da paróquia, outros estão em comunidades da paróquia, mas a Eucaristia é essa força, é essa graça. E nós sacerdotes que temos dificuldades de compreender esse mistério tão grande, precisamos nos abrir para compreendê-lo cada vez mais. É uma alegria para o coração de um homem que, chamado por Deus, no coração da igreja e esta Mãe Igreja lhe confiou o ministério sacerdotal para que ele pudesse presidir na caridade a comunidade no altar. O sacerdote age em persona Christi, ele faz as vezes de Cristo no altar. Essa realidade, ela marca a unidade, a comunhão da nossa igreja. Eu não posso ser um católico sozinho, distanciado da comunidade, como se o catolicismo, a vivência cristã, fosse algo plenamente pessoal. Eu preciso dessa dimensão pessoal, convertida, reanimada pela graça de Deus, pelos sacramentos. Mas tudo ocorre no coração da igreja, a comunidade, a paróquia, onde os filhos de Deus nascem pelo batismo, se alimentam do altar na Eucaristia, são fortalecidos pelos carismas do Espírito na Crisma, onde os sacramentos, como serviços, ocorre o casamento, o sacramento da ordem, nos seus três graus, onde nós temos também as curas, realizadas pelo sacramento, da confissão, o sacramento, da unção dos enfermos, que marcam a caminhada do povo de Deus nesse mundo. É bonito, é belíssimo ser um católico autêntico, um católico que busca esta comunhão profunda com Deus e que tem um coração eucaristicizado, um coração de missa, que vai à Santa Missa, que assiste à Santa Missa com amor, que comunga com amor na unidade da igreja, esse católico também que adora Jesus, que continua vivo nas espécies do pão, consagrado no seu corpo, sangue, alma e divindade, que está ali no altar. Essa é a nossa vida católica, essa é a vida que nós vamos buscando inspiração para alcançar a nossa salvação eterna. Não vamos brincar com as coisas sérias de Deus, vamos levar a sério a nossa vida espiritual, nossa fé católica, com amor, com dedicação, amor aos irmãos, o amor à nossa comunidade, o nosso servir vivamente na comunidade, com o nosso dízimo, com a nossa participação, com o nosso apostolado. Cada um deve ter essa preocupação de realizar o seu apostolado, seja no serviço pastoral da sua paróquia, no grupo de oração, todos somos chamados a sermos estas centelhas de Deus do Espírito no coração da nossa Santa Igreja. Assim seja. Amém. Pai Santo, Deus de amor, queremos neste dia adorar por aqueles que não adoram e pedir ao mesmo tempo, Senhor, nós cremos, mas aumente a nossa fé. Nós queremos ser católicos firmes, adorantes, adoradores. Dai-nos, Senhor, a graça de um amor muito especial pela Santa Missa. Toque o coração do sacerdote para que seja um homem profundamente devotado ao Santíssimo Sacramento e possa alimentar o seu povo com esta fé viva, com este alimento salutar que é a Eucaristia que nos prepara para o céu. Obrigado, Senhor, por este dia. Obrigado pelo ouvinte que ora comigo neste momento e que fará o seu momento de visita ao Santíssimo Sacramento nesta quinta-feira para o bem de sua alma e a vida espiritual de sua família. Assim seja. Amém. Pela intercessão de Nossa Senhora Mãe Eucarística venha sobre você e os seus a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até às 21 horas com a oração da noite aqui no nosso canal. Fique em paz. Música Música Amém.